Olá, eu sou a jardinista Flávia Kramer e se você acha que não tem tempo para criar seu próprio jardim, esse vídeo eu fiz para você. Sim, olha só, a gente acha que não tem tempo porque realmente o tempo, o tempo para criar um próprio jardim parece, meu Deus, socorro, eu não tenho tempo para nada, nossa vida é tão cheia de tempo, né? Quer dizer, a gente enche o nosso tempo com muitos compromissos, né? Eu sei que você deve estar pensando assim, ah tá, parece que eu tenho muito tempo, eu não tenho tempo também, eu estou sempre super cheia, com o meu tempo super cheio, preenchidinha, né? E eu entendo que o seu tempo é um recurso escasso, você só tem 24 horas por dia e 7 dias por semana, igualzinho a mim, faz sentido um pouquinho para você? É, faz sentido? Eu tenho 24 horas, você também tem 24 horas, Liz? Sim! Êêêê! E 7 dias por semana? Sim! Pai, que legal, nós chegamos num ponto bem interessante que são só eu e todo o resto do planeta, tem somente 24 horas por dia, né? E aí eu te pergunto assim, ó, por exemplo, quantas horas você gasta para fazer suas atividades do dia a dia? Quantas horas, né? Até mesmo as pequenas coisas como, quanto tempo você leva para se alimentar? Quanto tempo você leva para se trocar, né? Tirar roupa de pijama para se trocar e tomar banho e ir para o trabalho, por exemplo? Qual o seu tempo de deslocamento? Essas questões são super importantes para a gente entender um pouquinho sobre a questão tempo, né? De criar um jardim com pouco tempo. Então, é que cada hora do seu dia conta tempo, né? Cada horinha. E programando essas horas, você vai perceber quantas horas você desperdiça e quantas horas não são bem aproveitadas. Isso é muito incrível. Gente, eu também sou que nem vocês. Eu também me desperdiço o meu tempo também. Eu acho sempre que tem muita coisa para mim fazer com pouco tempo. Mas se eu me organizo e me foco, as coisas começam a acontecer, né? Isso eu estou falando para você, mas serve para mim também. Porque é incrível. Quando a gente se planeja, né? Planejar a semana com tudo que você vai precisar para o trabalho, no seu projeto, vamos supor, né? Para trabalhar no seu projeto e reserve um dia da semana para você. Reservar um dia apenas da semana. Onde você vai planejar, de fato, todos os itens para criar o seu próprio jardim. Mas desde a pá, gente, da tesoura de poda, da pazinha pequenininha e da pá grande, né? Da vassoura, da inchada, tudo que você pode imaginar de que um jardim é necessário ter as próprias ferramentas. Coloque no papel tudo. Hum, eu vou ter grama? Bota lá, grama. Eu vou ter plantas? Bota qual planta você vai querer pôr no seu jardim. Eu vou querer pôr vasos. É muito importante você planejar e colocar no papel, gente. O papel, escrevendo no papel, a coisa acontece. Vai por mim. Eu sou muito de escrever no papel. Nossa, aqui na loja eu sempre escrevo no papelzinho. Se eu não escrever, eu me perco. É uma dica boa, tá? Então, isso tudo, até mesmo as horas, as horas que você vai acordar, por exemplo, é tão importante, né? Quando você pensa assim, tá, vou planejar, eu fazer aquele dia da semana para organizar tudo, para botar no papel. Mas desde a hora que você acorda, né? Existe um livrinho que ajuda muito isso, o despertar da manhã. É muito, muito legal. Então, a hora que você acorda, a hora que você toma café, a hora que você toma banho, você arruma e tal. Vai sobrar um tempinho? Aquele tempinho você anota tudo no papel. Tudo que você precisa, né? E outra coisa legal, uma dica muito boa, assim, que eu coloco para mim, e funciona muito, né? É colocar a data e a hora. Gente, é mágico. É impressionante. É, funciona. Então, se você está planejando fazer um jardim, anotando tudo passo a passo, né? No papel, a hora que você quer fazer, o dia que você tem disponibilidade, isso vai te ajudar muito. O seu cérebro vai entender que aquilo ali é uma coisa que você vai fazer e colocando no papel, grava mais ainda. E, por incrível que pareça, vai acontecer. Vai por mim, vai por mim. Aí, se você se organiza, assim, como eu estou te orientando, por exemplo, eu te garanto, no dia e na hora, você vai criar seu jardim. E eu te digo, em apenas um dia. Sério, gente. Eu realizo meus jardins em apenas um dia. Às vezes, em meio-dia. E, às vezes, o dia inteiro, conforme é o jardim, se for. Se for mais simples, se for mais elaborado, leva um pouco mais. E posso até também te dizer aqui que eu posso levar um dia e meio. Vai depender do tamanho do jardim, né? Mas é só para te esclarecer que tu não deve ter essa noção clara que se tu começar do princípio, anotando todos os itens, passo a passo, planejando direitinho. Se tu não tem o saco de lixo, isso vai te incomodar na hora. Entendeu? Então, anotou tudo lá? Eu lembrei agora do saco de lixo. A pazinha, a pasona, a tesoura, a tesourinha, a planta, a plantinha, a terra, a terrinha. Sabe? Estou exagerando, mas é por aí. O saco, o saquinho, vamos lá. Tem que haver todos os itens anotadinhos. É importantíssimo. Se em um determinado momento você está focado ali no que você quer implementar no seu jardim e faltar um item e não estiver dentro da sua casa ou perto de você, pronto, acabou. Acabou, você já terminou com aquele tempo disponível que você tinha para plantar, para se dedicar na criação, na decoração, que é algo muito importante o foco. Quando eu me atiro, vamos dizer assim, né? Eu me atiro para dentro de um jardim e eu já estou com todos os itens alinhavados. Não falta nada. Nada. Porque se faltar alguma coisa, eu vou me dispersar. Aí o foco já não vai ficar lá no jardim. Então a coisa já vira para um outro lado, né? Eu vou buscar um saco de lixo. Ah, não tem em casa, então tem que ir lá na venda. Ah, na venda? Ah, tá. E eu... Ah, mas eu vi aquela bolachinha, vi aquela... Ah, eu vou comprar. Ah, faltou água lá em casa, eu vou pegar. Ah, papel higiênico. Nossa. Pronto. Acabou com aquele teu tempo. Já era. Entendeu? Aquilo ali realmente já saiu da linha. Certo? E com um pouco de, assim, a dedicação, disciplina e foco, eu tenho certeza que você vai conseguir criar seu próprio jardim com muito pouco tempo. Acredite, tenha fé. Vai dar tudo certo. Bom, então vamos lá. Eu tenho uma história aqui para contar. Tem pessoas e pessoas, meus clientes muito queridos que realizam seu próprio jardim. Por exemplo, eu tenho um caso bem perto aqui, que é o marido da Darlise, né? Que queria fazer seu jardim, já contei no outro vídeo. Se você não ouviu, veja lá. Então, queria muito criar seu jardim. E realmente, ele pegou todos os detalhes, anotou tudo bonitinho e fez a risca. Medida por medida, planta por planta, um objetivo bem esclarecido. Aconteceu e ele criou o seu próprio jardim, ok? E em pouco tempo, né? Em pouco tempo. Não precisa de muito tempo. Tendo todo esse planejamento, a coisa acontece com muita fluidez. É muito claro, assim, a gente ter essa noção, porque realmente, se tu não tem todos esses itens, fica bem perdido e solto, né? E depois, para que você tenha, por exemplo, um jardim e não tem tempo, por exemplo, você pode também ver exatamente qual é o tempo que você tem para cuidar desse jardim. Depois de pronto, por exemplo, você já criou o seu jardim, né? Já planejou, já pegou as plantinhas que precisava, as coisinhas certas e foi lá e criou aquele dia, aquela hora e foi lá e executou e fez e concluiu. Ficou lindo, maravilhoso, ok? Porém, você tem que amadurecer uma ideia de que, para aí, eu vou ter tempo de cuidar desse jardim? Qual é o tempo que eu tenho para cuidar do jardim pós-criado, né? Então, eu tenho que saber escolher a planta ideal para esse tempo. Eu tenho o meio turno do dia, por exemplo, 4 horas, 5 horas, 6 horas, ou eu tenho menos, tenho 3, 2 ou 1 hora só por dia. Quantas horas do dia você teria para cuidar da manutenção desse jardim, né? Então, aí, eu venho o seguinte, ó, é porque eu também, eu sou bem igual a ti, por exemplo. Eu também achava que eu não tinha tempo. É impressionante. Eu pensei que, não, para aí, eu tenho muitas tarefas. Lá bem aqui no começo, vamos contar lá do começo. Por exemplo, eu vim para Guaíba, fiz os meus cursinhos, né, de miocultura, de ervas e temperos, e pensei, bah, agora eu não tenho mais tempo para nada, eu queria fazer meu jardim no entorno da casa. Essa casa era o projeto de ser a floricultura, né? Então, mas como eu tinha os canteiros para lidar, eu tinha um cursinho aquele para estudar e mais outras coisas que eu precisava aprender. Eu precisava fazer mudas de galho, de semente, de alporquia, pois eu estava estudando, né? Eu precisava de mais tempo para me dedicar e criar meu jardim do zero dentro da minha própria casa, né? Onde tudo começou, tanto a moradia quanto o negócio físico, né? Loja física, o projeto era ser lá mesmo, que o lugar é muito bonito, encantador. Eu tinha uma crença de que pagar aluguel para ter uma loja não era negócio, principalmente no começo, quando a gente não tem dinheiro, né? Tudo começou com muito ralo o dinheiro, né? Então, e eu queria vender também, né? Eu queria vender o humus que eu estava produzindo. Eu fiz os canteirões, tive custo, preciso vender, né? E vender para pagar aquele custo e vender para criar meu jardim também, né? Então, tudo eu achava muito difícil sem esse tempo, né? E aí eu te digo assim, ó, se eu conseguir tempo, você também vai conseguir, eu te garanto. Até porque eu aprendi muito, né? Eu estudei muito e aprendi muito e com o tempo a gente, eu era assim que nem você, achava que não tinha tempo. Não tinha tempo para nada, muito menos para criar meu jardim, né? Então, mas eu sabia que era necessário montar um jardim, era importante. Aí eu logo criei um jardim, né? E tive um resultado ótimo, maravilhoso, não só para mim, como os clientes que começaram a surgir e a entrar ali dentro e se encantar com o espaço mais decorado, mais arrumadinho. É prazeroso, é assim, uma satisfação sem tamanho, certo? Bom, agora eu posso te ensinar a ter esse tempo, a te ensinar a fazer o passo a passo de criar seu próprio jardim, né? Com tempo, com dedicação. Eu tenho um curso Descomplicando o Jardinismo, por isso eu usei esse termo, Descomplicando o Jardinismo. E é jardinismo porque ele é absolutamente jardim, certo? Não é, paisagismo é, também lida com jardim, porém ele faz, né, quiosque, piscina, escada e tal. Não é o que eu faço. Eu não faço quiosque nem escadinha para algum lugar, né? Eu faço especificamente a implementação do jardim, ok? Por isso me chamo jardinista. E aí eu consegui realizar o curso Descomplicando o Jardinismo, que ali eu te dou passo a passo de como você pode criar seu próprio jardim, inclusive se você tem pouco tempo, tá? É, eu tenho alguns truques aqui, por exemplo, eu vou te dar alguns truques. Se você tem pouco tempo e é uma coisa que eu também não tinha, e eu fiz isso para mim e posso te orientar a respeito disso, é optando por plantas muito perenes e muito resistentes. Aliás, são perenes e muito resistentes, né? As perenes significa aquelas plantas que duram por muitos anos ou toda a vida, né? E as rústicas é que são muito duráveis por longos anos e também não requer tanta manutenção, tanta irrigação, tanta adubação. Quer dizer que tu tem um tempo curto? Vai ser por aí que você vai optar por suas plantas, certo? É muito legal e muito notório isso. Agora, se você tem mais tempo, pá, eu tenho... Nem precisa muito, gente, sério. Nem precisa muito, se eu tenho uma hora por dia, eu já posso optar por jardim com florzinhas, por exemplo. Né? Não seja, assim, lotado de flores, claro. Porque uma hora, é claro, tu vai ter que fazer uma limpezinha, vai ter que podar algumas coisinhas e tal. Mas veja a logística, tá? Tá entendendo? Faz sentido pra você? Eu quero saber se você tá entendendo aqui a logística do negócio. Deixa aqui embaixo os comentários que eu vou adorar saber qual foi a sua dúvida até aqui. Porque aí você, tendo uma hora por dia, é um monte de hora. Isso é muito tempo para um jardim. Sério, gente. Eu aqui, por exemplo, no outono e no inverno, né? Eu utilizo apenas duas vezes por semana a irrigação, por exemplo. É muito básico. E a cada 15 dias uma fertilização. E aí, então, acontece isso com pessoas próximas, né? Como eu tava falando, assim, do jardim da Darlise, por exemplo, e do marido dela. Eles fizeram realizar isso há seis anos atrás. E como eu solicitei, enumerei, assim, alguns tipos de planta. Coloquei também ali as plantas mais fortes e resistentes. Isso eu faço para todos os meus clientes. Eu adoro fazer isso. Gente, é um segredinho, tá? E eu te conto aqui. Prefira as plantas mais rústicas, resistentes, perenes. Porque você vai ser muito mais feliz. Hoje a vida tá corrida, a gente não tem tempo pra nada. E as plantas rústicas e duradouras são excelentes pra essa situação. Por quê? É, porque assim você vai ter um plantio uma vez só, né? Vai planejar tudo bonitinho, vai executar o trabalho, vai ver. Vai ficar lindo, maravilhoso. E você vai ter uma manutenção muito, assim, tranquila, né? Você pode trabalhar e ver seus filhos de noite e tal. Vai de vez em quando dar uma pincelada boa. E uma vez ali a cada, por exemplo, tem jardins e jardins. Pra tempos e tempos, né? Vamos supor, se você tem mais tempo a cada semana. Se também a época do ano, se é verão ou se é primavera, as coisas crescem mais, né? Então é com isso que a gente se preocupa. A época do ano também. Tem épocas do ano que requer mais atenção e mais tempo, né? Então você sabendo disso, escolhendo as plantinhas mais corretas, vai dar tudo certo, ok? Facilita muito a sua vida. É impressionante. Facilita a sua vida e do próprio Jazim. É, bem assim. Agora eu vou te perguntar se você, por exemplo, ficou com alguma dúvida de todas as explicações. Deixa aqui embaixo nos comentários, que eu vou fazer um próximo vídeo sobre as questões, as dúvidas que vocês tiverem aqui. Eu vou adorar saber qual é a dúvida do seu tempo para criar seu próprio jardim, tá? Quais as plantas que você precisa utilizar. Eu tenho algumas aqui. Eu falo aqui muito bem sobre algumas. Tem algumas que são muito melhores do que outras. Por exemplo, tem cactos suculentas, né? Tem agaves que são fortes, resistentes, duradouras. Apenas uma poda de limpeza com as folhas velhas, feias e danificadas. Porque a plantinha vai sozinha. Vai sozinha, sabe? Tem outras também. Por exemplo, palmeiras. As palmeiras, em geral, são muito fáceis de cuidar, né? Depois tem as bromélias. Bromélias, meu Deus! Tem cinco anos de existência. Essa não é perene, né? Ela tem cinco anos de existência. Pelos primeiros cinco anos, ela te dá uma vez só a florada. Em compensação, a vida sempre tem uma compensação. Essa planta mãe morre, né? A flor, né? Ela demora para morrer o todo, assim. A flor morre depois. Depois de cinco anos, ela te dá uma flor. Aí, depois, ela, quando morre a flor, ela vai te dando filhotes. Tem momentos que algumas espécies, por incrível, pareça, te dão filhotes antes dessa flor surgir. E é bem legal. É de espécie para espécie, assim, tá? Mas te dá, assim, em torno, tá? De quatro a cinco filhotes. Dependendo da espécie da broméli. Então, vê se não é durável. Poxa, cinco anos para um jardim é muito legal, né? E os buxos, gente? O buxo é muito, muito durável. Só que ele vai precisar um pouco mais de água do que uma suculenta e um cactos, né? Se tu abandonar o buchinho, ele realmente queima e torra. Tá? Então, aí, tu tem que saber que o buchinho vai precisar um pouquinho mais de água, né? Já, por exemplo, se tu tem mais tempo, assim, não é precisa de mais tempo. É um pouquinho menos, mais tempo do que cuidar de um cactos, né? Tu tem, por exemplo, entre três horas, por exemplo. Três horas é muitas horas, né? Mas aí eu digo, assim, umas três horas, por exemplo, três a cinco. Para te limpar, podar e podar, às vezes, tu requer um... Ah, eu quero assim, ou redondinho, ou lá em cima, ou na frente. É uma passagem, eu preciso podar. Então, vamos dizer que tu tenha três a cinco horas no mês, por exemplo. A cada quinze dias, aí tu pode postar, por exemplo, em podocarpo, nas murta. Murta é excelente para fazer cerca-viva, assim que nem com podocarpo. Liriópolis, é um acabamento baixinho, mas bem gracioso, é leve. Tem a versão verde, tem a versão varegata, né? Tem as aleias, gente, as aleias é muito legal. Porque quando cai a flor, a folha fica. Então, é um jardim perene. Hortência também, sabendo a posição solar de cada planta também é importante, né? Uma sica, gente, palmeira. É uma palmeira também, né? A palmeira sica, a palmeira fênix, a palmeira real, a palmeira imperial. Nossa, são palmeiras que são perenes, duram a vida inteira e são rústicas. Nossa, a sica, então, quando tu lembrar, tu molha. E a palmeira fênix que vai precisar um pouquinho mais da tua atenção, que senão ela te mostra um murchamento e um amarelamento, tá? E o excesso também, tem que cuidar disso, tá? Mas aqui nós estamos falando sem tempo, né? Nós estamos falando sem tempo. Ok? Bem, por exemplo, um truque bem básico, assim, que eu posso te orientar com pouco tempo, né? Fazer um jardim básico também, é o termo já combina aqui, né? Por exemplo, se você tem pouco tempo, eleja, por exemplo, fazer seu próprio jardim, criando do zero, por exemplo. Você vai lá, coloca a grama, né? Claro que você tem que ver se isso aí tem condições, se teu pátio tem sol no todo, né? Porque a grama não dá na minha sombra, gente. Quem disser isso pra você vai estar te passando a perna, porque a grama não vinga por muito tempo na minha sombra. Ela só vinga a plena sol, certo? E outra coisa bacana também é de saber, tá, você vai lá, coloca a sua grama, mediu, tem o sol, beleza, tá tudo certinho, né? E, então, você tem pouco tempo e quer colocar uma planta. Mas não coloque a planta no centro, vai lá e coloque ela um pouquinho de lado. Eu acho que é um truque legal que tu não deixa um jardim muito, assim, por exemplo, muito certinho, digamos assim. Senão ele fica muito engessado, fica muito, né? Então, se você não tem tempo pra fazer um jardim, opte por poucas plantas. Por causa do tempo de cuidar e o tempo também de plantar e o tempo também de um todo, né? Aí você pode simplesmente colocar lá um jardim básico que nem de um cliente meu, por exemplo. Nós não tínhamos muito tempo e ele queria entregar a obra e, por exemplo, o que que me surgiu? Bom, então vamos botar lá a grama, né? Colocamos duas bromélias e botamos uma palmeira fênix, né? Vou te mostrar aqui como ficou o antes e o depois. Tava uma bagunça total, né? E foi muito básico. Ali foi criado, então, um jardim muito básico, muito rápido de ser estruturado, de criar, né? Criado e finalizado e com uma manutenção praticamente zero. Então, botei, por exemplo, ele tem esse modo já diferenciado, né? Ele não é bem retangular. Então, coloquei ali, por exemplo, a palmeira fênix lá no canto, né? Meio que pra não centralizar o negócio, que é o truque que eu te dou aqui pra um jardinzinho. E você já tem uma noção básica, né? E aí, coloquei no lado posterior, que é mais achatadinho, né? Eu coloquei duas bromélias e ali coloquei três pedras embaixo de cada bromélia. Olha que simples, que fácil e que jardim bem rápido de ser feito. E pra te ver como não precisa muito pra te criar um jardim. Precisa de um pouco de planejamento das plantas mais perenes e duradouras e que assim você pode ir lá ter uma manutenção quase zero. Gente, eu sempre opto por esses jardins básicos, fáceis e de manutenção quase zero. Com o que eu quero dizer quase zero? Você vai ter que limpar só folhas feias e danificadas e aparar a grama. Olha que barbada. Claro, uma irrigação, né? Uma fertilização quatro vezes ao ano, porque esse jardim é muito básico, né? E tendo um jardim básico, depois você pode, com mais tempo, verificar se precisa de mais alguma coisa. Verificar se quer mais algum agradinho a maior, né? Mas eu opto sempre por isso, esses meus truques básicos pra jardim básico com manutenção quase zero. Olha que bacana. Ver como você também pode criar seu próprio jardim dessa forma, né? Eu acho, gente, que aqui, eu acho que essas informações que eu dei nesse vídeo, eu acho que tá bem bacana, assim, pra você dar o início do seu jardim. Começando sempre com o básico, né? O básico é tudo. E depois você perde o medinho de criar, perde essa noção que eu não tenho tempo, né? E cria e vai ser muito bem visto depois de pronto, né? E assim você já vai saber que dali pra diante pode acrescentar ou não mais coisas. Certo? Bom, eu acho que tem outros truques também, além dessas plantinhas, por exemplo, sempre anotar períodos do ano, né? Por exemplo, se é primavera, verão, outono, inverno. Vai lá e anota no seu planejamento aquele do lá do início que eu falei, lembra? Anota lá bonitinho a recomendação, digamos, o que eu preciso colocar de fertilizante nessas plantas que eu coloquei no jardim, por exemplo. Lá no começo, não falei lá, mas agora eu volto aqui dando essa pincelada maior pra ti ficar bem ligado ou ligada, certo? E lá no meu curso eu explico também a maneira certa de você usar o fertilizante no período certo, nas plantas e tal, é bem legal. Mas aí se você optou, por exemplo, com a rafis, não, 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 desculpa, a palmeira fênix e as bromélia, bromélia não gosta de fertilizante. Gente, eu dou aqui o meu, a minha mão, se alguém disser que as bromélias precisam de fertilizante, não coloque. Uma vez eu fiz isso e deu super errado, né? Não, bromélia não gosta. Até tem um segredinho aqui, né? Pra tua bromélia, por exemplo, tá lá plantada e não dá flor, coloca uma casquinha de maçã dentro do copinho. Essa maçã, por exemplo, vai ficar por uma semana, aí tu tira a casquinha do centro da bromélia, vai lá e coloca outra casquinha nova de casca de maçã. Tem gente que faz de banana, eu nunca fiz. Eu falo aqui de coisas que eu já tive experiência. Eu li essa dica há muitos anos atrás numa revista chamada Natureza. Nem sei se ela existe ainda, mas existia muito. Eram minhas leituras muito fortes que eu fazia, que era uma revista que me dava uma segurança boa por ter conteúdos de alto valor ali, né? E essa diquinha foi lá da revista Natureza. Gente, eu nunca esqueço e fiz a prática e deu super certo e eu recomendo. E aí, então, tu colocou lá por duas semanas, né? A primeira semana uma casquinha, vai lá, retira, vai lá e depois bota outra casquinha novinha, certo? Dentro daquele centro que eu chamo copinho da bromélia. Aí você espera nove meses. Gente, é que nem uma gestação. Em nove meses a flor vem. Pode ser um pouquinho antes, pode ser um pouquinho depois, mas é bem certinho. É o fertilizante natural que a sua bromélia vai ser, ó, vai agradecer, certo? E outra dica legal aqui é molhar as folhas das bromélias. As folhas. Quanto mais água nas folhas, as bromélias ficam lindíssimas, maravilhosas, certo? Não encharcamento na terra, dali na raiz. Nunca, jamais, certo? Sempre nas folhas. Quanto mais água nas folhas, suas bromélias vão ficar mais brilhosas, mais bonitas, certo? Então, é isso. Nunca fertilize sua bromélia sem ser com a casquinha da maçã. É uma dica que eu dou, ok? Bem, é isso. Mas essa dica você está apta a fazer, criar seu próprio jardim. Então, anotou tudo, né? Fez tudo bonitinho. Aí você vai ver que naquela época do ano você adubou, né? Primavera. Você fez o jardim, por exemplo, na primavera. Vai saber que a Palmeira Fênix é praticamente bem fácil também. Quatro vezes ao ano. Quer dizer, em cada estação do ano. Anotou lá o mês que fez o plantio. Adubou. Vai lá e no próximo a estação vai ser o fetinho. Olha que fácil. Aí você ainda me diz que não tem tempo? Ah, barbada, né? É uma barbada fazer um jardim básico só para você criar o seu próprio jardim. Ok? Então, eu agradeço você de coração por ter me assistido até aqui agora. Não deixe de fazer seus comentários, tirar suas dúvidas aqui embaixo nos comentários. Tá? Que a gente vai examinar um a um e fazer um vídeo sobre aquele assunto, aquela dificuldade que você apresenta. E agora eu vou te dizer que vamos ter um próximo vídeo muito legal que realiza um jardim feito por mim mesma. Você quer realizar por você mesma? Então, eu vou te dar essa grande oportunidade assistindo o meu próximo vídeo. Ok? Muito obrigada e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau!